Eu, Lidiane, te recebo Hélio por meu esposo e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Amém. 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 Oi, gente. Boa noite. Eu queria agradecer a todo mundo, né? Como Elis já falou, adeus à nossa família, aos nossos padrinhos, aos nossos amigos que vieram de perto, que vieram de muito longe. A gente tá muito feliz. Olha, emocionada. A gente tá muito feliz e é isso. A gente vai ver vocês aqui até o amanhecer com a gente, tá? E aproveitem muito essa festa É pra celebrar o nosso amor Depois de quase 11 anos juntos Então é isso aí, vamos fazer festa E aproveitar E aproveitem muito E aproveitem muito